Não, mas é sério, essa frase vai pro Monique, velho. Vai pro Monique, tá citando o Frejá. Não, eu citando ele, velho. Vai, vai, Monique, vai, Monique, vai, Monique. Como o Frejá dizia, né? De novo aqui. Procuro o amor que ainda não encontrei, velho. Mas, velho, eu procuro o amor que ainda não encontrei. Eu já encontrei. É uma verdade confusa. É uma verdade confusa, mas o amor é confuso. Sai agora que aquele filme histórico tem fim? É só do amor. Mas é bom quando o negócio tem fim, velho. Porque o amor vira imortal, velho. Entendeu? Isso no livro é o maior grande Rafael. Como já dizia Sandy. Como já dizia Sandy. O que é imortal? É o final do final. Nossa, acitaram o Sandy. Que que eu disse 10? Citaram o Sandy, velho. Que carinho? Que isso, velho? Tá bom. Vamos chegar na Alamão.